Música Amados e amadas de Deus, aqui nós encontramos o nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 16 de novembro, hoje é quarta-feira e aqui vamos mais uma vez cuidar da nossa alma, através da Palavra de Deus. Que bom você estar junto de nós a cada dia, compartilhe o nosso programa. Se você está aí no YouTube, dá o seu like, para que mais pessoas também possam visualizar este programa que é feito com muito carinho, com muito amor, tá bom? Então, o Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados e entregou cem moedas de prata a cada um. E disse, Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, Muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, Recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, Servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco, ao chegar, eu o tiraria com os juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, Tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, A todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que o rei nasce sobre eles, Trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje nós estamos diante dessa história que Jesus vai contar para os discípulos, Para aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. Lembrando que Jesus estava a caminho de Jerusalém, Caminho de Jerusalém, caminho para a sua morte. Caminho para a cruz. E é o que nós temos nesta passagem. Jesus, ele começa contando que tinha um homem que ele iria ser rei em outro lugar. E aí, quando ele foi para esse lugar ser rei, ele deixou ali os seus bens, né? Dividido em dez pessoas, para que eles pudessem administrar. Dez empregados. Mas aí, muitas pessoas não criam que aquele homem reinasse, Mas mesmo assim ele reinou, tá? Então, assim, está falando dele mesmo, né? Jesus que reina e volta. E quando ele volta, ele volta para questionar, né? E aí, como que vocês administraram os meus bens? E eu gosto muito dessa passagem, Porque ela nos leva a pensar, Como que nós administramos todos os dons que Deus nos dá? Nós podemos, muitas vezes, fazer como esse último homem, né? Que esconde os nossos talentos num lenço, Deixa escondido ou enterra, De modo que aquilo nós não fazemos florescer, Não fazemos produzir. E nós somos chamados a fazer produzir, sim. Os talentos, os dons que Deus nos dá. Lembrando que a produção, né? Ela se dá pelo simples fato de conseguimos entender o quê? De conseguimos entender que aquilo que nós produzimos não deve ser somente para nós. Mas aquilo que nós produzimos deve ser compartilhado. E aí, então, entra a realidade da caridade, né? Onde eu não vou usar os meus dons só para mim. Eu vou usar os meus dons para fazer o bem. Eu vou usar os meus dons ali para poder produzir o bom. Entende? Então, essa é uma administração onde nós conseguimos ali aumentar a produção. Se foi confiado cem, nós vamos fazer dez vezes mais. E quantas pessoas que fizeram essa multiplicação tão grandiosa no amor. Quando nós pegamos os santos e santas de Deus, Quantos milagres ali eles fizeram na caridade. Né? Cuidar de hospitais, construir hospitais, né? Sem ter um centavo no bolso. É interessante porque nós olhamos para esse milagre a cada dia aqui no Hospital de Amor, né? Onde um hospital que vai se mantendo cada vez mais, oferecendo o melhor, Através de uma multiplicação, né? Mas uma multiplicação que envolve em cuidar do povo. Oferecer o melhor para o povo, né? Então, assim, a palavra de hoje, ela vem nos questionar. Né? E é um questionamento que nos será feito principalmente no final da nossa vida. Né? Como se perguntasse, e aí o que você fez com a tua vida? Gente, e cada um de nós precisamos ter essa noção do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Do que nós estamos ali fazendo com o que Deus nos dá. Entende? Será que hoje, se Deus perguntasse, você conseguiria apresentar a sua produção da caridade, do amor, das pessoas que você ajudou, do bem que você realizou, né? É exatamente isso que nós precisamos pensar hoje. Em algum momento, nós seremos cobrados. É como se Jesus dissesse, dê sentido à sua vida. E dar sentido à nossa vida vai muito além. De comer, beber, né? Dormir, trabalhar, conseguir o nosso sustento, o nosso luxo, vai muito além. Dar o sentido à nossa vida aos olhos de Deus, é conseguir viver o mandamento do amor. Amar o próximo como a nós mesmos. Então, vamos juntos pedir essa bênção no dia de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.